salve galerinha do youtube e vamos continuar aqui o nosso joguinho bumberman feito com a linguagem C alegro 4 vizinha vamos testar para ver como é que ele tá aqui o nosso mapa gerado aleatoriamente o nosso personagem agora a gente vai dar movimento para ele vou criar uma função aqui de controle chamar de control vamos criar ela aqui embaixo tipo void né ela vai simplesmente movimentar o personagem então o sisteminha simples se caso eu tiver pressionando alguma tecla no caso aqui o ESC eu quero que saia do programa também vou verificar se a variável sai é verdadeira se for a gente chama o ESCIT né coloca o parâmetro zero aqui e ele fecha o programa beleza eu vou remover aqui do Aire não precisa mais o controle vai fazer isso para gente colocar aqui simplesmente true embaixo eu vou chamar a função de controle para poder funcionar vamos testar a joia se eu apertar é as que saem ou se eu clicar no xizinho ali que tá bem escondido né beleza do jeito que tava agora a gente vai aproveitar e vamos colocar um else else if né que caso eu pressionar left para trás nosso personagem a posição x dele vai estar voltando em 5 pixels tem um ponto x menos igual a 5 vou fazer o mesmo para todos colocar aqui mais um e caso for up right ou down a gente vai estar movimentando aí de acordo né o y vai estar perdendo 5 e o x vai estar ganhando 5 e aqui o y vai estar ganhando 5 e aqui né então vamos fazer um teste belezinha o personagem está se movimentando para todas as posições né cima baixo esquerda direita só que ele não está animando a gente vai fazer animação agora mas são bem complicado né no caso aqui 42 é o tamanho dele e a 42 então com mais 42 é a próxima animação e mais 42 é a próxima e quando chegar na última a gente volta para o zero então um dois três volta para o zero um dois três volta para o zero a gente faz a mesma coisa para os demais para cima para baixo para a direita e para a esquerda a gente consegue fazer a movimentação então vamos criar o sistema aqui aqui é uma variável chamada de ano inteiro começar ele por zero zero ele descendo né que é a primeira imagem lá do personagem descendo vamos fazer o sistema aqui no controle mais de uma condição a gente tem que pôr entre chaves né então se caso eu pressionar o left o dir vai ser igual a 3 se eu pressionar o up o dir vai ser igual a 2 se eu pressionar o right vai ser igual a zero e se eu pressionar em down parece que e até que tá tudo errado peraí o up é o número 1 right ao 2 e tal é zero beleza isso aí só que só isso não basta né a gente vai aqui vamos criar uma formulazinha para poder fazer tudo logo de uma vez eu vou guardar tudo dentro de uma variável eu vou chamar ela de fez variável temporária aí e a gente vai colocar o w x que é a posição dele no mapa mais a variável frame a gente vai utilizar ela como auxiliar né dividido por dois vezes o tamanho do nosso personagem comprimento dele também vamos estar adicionando a direção que é 126 eu vou explicar depois e aqui a gente coloca a face no lugar do w x então vamos lá na função do controle vamos criar o sisteminha aí se caso eu pressionar left right down up qualquer uma das posições eu vou estar adicionando o framing ok e ele vai contar até 6 então vou colocar aqui super frame for maior que 5 ele volta para ser 0 então ele vai contar 0 1 aí faz um movimento 2 3 faz um movimento 4 5 faz o último e volta para o 0 eu quero dividir por 2 porque senão fica muito rápido vamos testar já está funcionando né isso aí ó para cima para baixo para esquerda direita né ele tá passando pelos blocos bom explicação seguinte aqui ele vai mostrar o primeiro duas vezes vai mostrar o segundo vai mostrar o terceiro volta para o 0 e fica repetindo entendeu então a mesma coisa para as outras direções vai ficar buscando a foto né vai ficar trocando de foto por isso que eu coloco as fotinhos já na ordem já na posição para a gente fazer a animação e esse dia vezes 126 né a direção 0 e 126 é 0 que é o primeiro personagem subindo quando ele for um eu vou adicionar 126 na minha direção então ele vai buscar a foto 126 pixels para frente que é aqui ó beleza ó 126 ele tá buscando esses três bonequinhos quando eu for para outra direção ele busca o da esquerda quando eu for para outra ele adiciona mais 126 e vai para o da direita é isso aí belezinha sisteminha para a gente poder movimentar o personagem e buscar a imagem lá na foto bom eu vou colocar aqui a posição x num text printf para a gente ver os valores se movimentando a gente vai fazer a colisão agora a posição x dele é 58 tá aqui ó x igual a 58 ok x, y, y, w, h e x beleza então se eu me movimentar eu vou estar andando de 5, 5 pixels mas para mim poder fazer a colisão eu tenho que transportar isso para a posição da matriz no caso ali é 0, 1, 2, 3 e tanto para a direita esquerda quanto para cima e para baixo então a gente vai ter que fazer uma conversão para isso né e é bem simples a gente apenas divide pelo tamanho do bloco então a posição x dividido por 52 que é o tamanho padrão do nosso bloco está aqui 52 a linguagem se aceita divisão por inteiros né só que ela vai voltar valores inteiros que a gente serve aqui ele vai fazer a leitura do mapa e vai estar dividindo toda a posição do nosso personagem de 1 em 1 vou fazer um teste para ver belezinha ó já estou com o número 1 se eu vir para o primeiro bloco é 0 se eu for andando para frente ele vai ficar aumentando de 1 em 1 de acordo com o bloco em que eu estou assim eu consigo detectar a colisão com o bloco né bacana 10 e por diante vamos fazer a mesma coisa para a posição y que tem os valores dele aqui ele vai começar em 57 né 57 é para cima e para baixo né se eu movimentar para baixo ele vai aumentando se eu movimentar para cima ele vai diminuindo beleza mas eu quero verificar o bloco então eu divido pelo tamanho do bloco pela altura né que é 55 todos eles ó 55 o soft wall e o hard wall 55 também beleza vamos testar tá aí já está na posição 1 já se eu subir vai para 0 e eu vou descendo vai aumentando aí ó 2 3 ele sabe em qual bloco que eu estou então a gente pode detectar a colisão jóia jóia beleza vamos criar uma função de colisão na verdade a gente vai criar duas uma vai ser para gerenciar e a outra que a gente já fez né no tutorialzinho vou deixar o link aí para o pessoal dar uma analisada porque para a gente não fazer de novo né tem o pessoal pedindo para a gente fazer tutorial tem um dos inscritos que está pedindo para a gente fazer tutorial desde o começo a gente já tem tutorial desde o começo não dá para ficar começando do zero toda vez que for fazer um jogo então o pessoal pode vir na playlist da trás tem vários tutoriais desde o começo ensinando como faz a colisão então desde o zero né desde o if das variáveis tá tudo lá vou deixar o link da playlist aqui para o pessoal dar uma olhada ok alegro e ser básico bom aqui está a função de colisão bem no final vai ser a última porque a gente já terminou ela né e agora a gente vai fazer a função colite vou chamar ela aqui dentro do island se não eu esqueço colite sempre verificar a sequência que você chama as funções né nesse caso aqui tanto faz mas vai ter casos que você tem que obedecer a ordem aqui eu vou criar variáveis para a posição a posição não é bem necessário não vou colocar aqui só para a gente poder entender melhor esquerda direita up e down tá misturei em inglês com português de novo mas é porque eu posso usar duas letras não tem um fora aqui dando sopa vou pegar ele beleza então a gente já vai chamar a nossa função de colisão se ela retornar verdadeiro né se colidiu a gente coloca a posição x personagem a y a largura e a altura e por nossos blocos a gente coloca inverso né e pra achar a posição é dividindo pra achar a posição do personagem multiplicando então é x vezes 52 e a largura e a largura e a altura o tamanho do bloco é o mesmo né 52 por 55 podia colocar bloco com w bloco com h mas já vamos deixar direto o padrão bom aqui embaixo eu vou colocar as condições de caso colidiu que ele vai fazer né e caso eu encontrar o bloquinho número 1 que é o hard block ou se eu encontrar o bloquinho número 2 que é o soft block qualquer um dos dois blocos o personagem não pode atravessar né com as paredes hard wall e soft wall belezinha bom se colidiu com a esquerda ele vai estar ganhando 5 então ele não vai passar né ele vai tentar andar 5 pixels pra trás e vai voltar 5 pixels pra frente então ele acaba zerando ele não se mexe fazer o mesmo para as demais posições e vamos testar joia joia tudo funcionando né nem pra cima nem pra baixo nem pra esquerda nem pra direita ele fica bloqueado ali bloqueado no meio dos blocos belezinha é isso aí galera aqui tem bastante coisa espero que o pessoal tenha gostado vamos continuar o tutorialzinho aí vamos ver se o pessoal faz em casa também que é bacana e é simples quem gostou dá um like inscreva-se no canal e até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí